Olá, estamos começando mais um TRETA ROCK SHOW E no programa de hoje, banda Petit Mort, lá da Argentina E também banda Tamarindo, que é aqui da Vázia Mais uma vez tocando aqui no coletivo Banho Maria Então dá um play aí e curte que esse é o TRETA ROCK SHOW A GABIA, A CERVEJA DO ROCK Estamos aqui em mais um TRETA ROCK SHOW Com a banda Petit Mort, da Argentina, diretamente da Argentina Eu queria saber como é que é esse show aqui no Brasil pra vocês Esse primeiro show da turnê de 100 que vocês estão prometendo É muito foda, porque a gente tem muito carinho pela Vázia de Santa Cruz Acho que é a terceira vez que a gente vem, né? Terceira vez? Terceira vez, então é um lugar lindo de voltar, temos bastantes amigos aqui Eu, particularmente, gostei muito do show, gostei muito mesmo Primeira vez que eu tinha ouvido vocês ao vivo, assim Gostei muito do show, eu queria saber quais são as influências de vocês A gente começou a banda com bastante influência dos anos 90, assim, tipo Toda cena grunge, Nirvana, Primus, Incubus, Percham, PJ Harvey, Peppers Também Mas a gente ouve muito tipo de música E ultimamente estamos ouvindo muita música brasileira A gente curte pra caralho a cena que vocês têm Tem uma cena independente muito massa Viramos assim, a gente teve a oportunidade de compartilhar o palco com a maioria das bandas Que estavam circulando, né? E viramos fácil Tem a cena de Goiânia e de Natal são foda Por terceiro, eu queria dar os parabéns pra você Obrigado Muito obrigado por essa noite de rock'n'roll, o curo Muito obrigado aí, Santa Cruz, valeu Keep on rocking Muitas graças Graças a vocês, obrigada Pizzayu, véio Exatamente às 11h59, meia-noite, hein? Essa fera, bicho Estamos aqui com a banda Tamarindo Do, no, exatamente no Banho-Maria, no coletivo Banho-Maria Bêbado Bêbado, exatamente Bêbado E aí, como é que foi pra vocês tocar aqui no Banho-Maria? Cara, a gente organizou aqui a parada E pra nós a gente queria fazer um negócio bem assim, com a nossa cara mesmo Trazer os nossos amigos da The Vier Trazer a galera da Petmore da Argentina Que eles são também nossos amigos Fazer o lançamento do nosso clipe, que é a ideia original A Petmore lançando o disco A The Vier vai lançar um som também Então, cara, casou tudo assim E foi muito massa que veio uma galera A galera veio, né? Então, foi tri massa por causa disso Esse clipe do Sonya que vocês gravaram Como é que foi o intuito dele? Podem explicar melhor assim O que é intuito? Então, eu contei a história da música pro William Eu disse que era de alguém que tinha sido abandonado e tal E ele disse, a gente podia fazer de um cachorrinho e tal Porque ele gosta pra caramba de cachorro E aí que surgiu a ideia A gente podia fazer o lance dos cachorrinhos E vincular com os cachorrinhos abandonados E dos outros bichinhos também, né? E aí a gente resolveu fazer a festa Com a arrecadação de alimentos e tudo Em prol dos bichinhos Foi bem legal Foi um sucesso A gente conseguiu bastante ração Bacana, bacana E o William, como é que tá se sentindo na banda Entrando nessa formação? O tempinho que eu tô Ganhando espinhas Ganhando espinhas E também Sei lá, eu já tô bem acostumado com o pessoal Quase enjoando Ele é mais tamarinho Pode, por favor Pode? Pode espremer a espinha dele ao vivo? Não Eu? Eu não vou espremer a espinha dele Não, galera, não se espreme espinha Jovens, não espreme Essa aqui não tá na fase de espremer Mas essa não tá amarela ali ainda É que eu sou a mãe dele Eu tenho que cuidar disso Deixa eu ver, filho, vira aqui Tem que passar produto Ó, a minha espinha Tem que passar produto Não tá madura ainda Tem que passar couve com banha Ou tem que dar pro cachorro lamber Ela cura É verdade? O William é mais tamarindo do que eu e a bada hoje Só pra avisar A gente vai sair da banda e deixar ele sozinho Quem sou eu, né? Que resposta, hein? O que eu vou dizer, né, cara? Jack White, da tamarina Valeu, galera Curtam, compartilhem o programa Nos deem essa força Inscrevam-se aqui no canal E fiquem ligados Que essa semana eu pretendo pôr Mais alguns programas no ar E quem apresentou este treta Foi o Isaac Fiquem ligados E até o próximo Treta Rock Show Valeu E até o próximo Treta Rock Show E até o próximo Treta Rock Show Transcrição e Legendas Pedro Negri